Shark durururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo só por causa de vocês. Eu sou a Mila, eu sou o Estevão e eu sou a Mili. Eu sou a Mila, eu sou o Estevão e eu sou a Mili. E hoje vamos reagir aos nossos vídeos do canal antigo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente tinha um canal antigo. Não era de jogo e o nome não era só por causa. Era coisa de gêmeas. É, porque o canal só era a Mary da Mila. Meu mosquito. É, não tinha o Estevão. Mas ele aparecia em alguns vídeos. Ele aparecia em alguns vídeos. Belezinho. E o vídeo que vamos reagir vai ser o... Seis dicas para se dar bem na escola. Olha como a gente era... Era como a gente somos garotas muito inteligentes. Nós damos dicas, né? Era tipo assim o nosso canal antigo. Era tipos, tipos de irmão, tipo de mãe. É, dicas. E era só isso. Ainda bem que vocês não viram. Porque era muito esquisito. E era... Tinha muito mico. Mico era. Então, olha como já começou. Né? É. Estamos aqui bem assustadoras. Quando se abriu, você até tomou um susto. Tomou um susto? Nossa. E vamos ver o que elas vão falar. Oi, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2016. Ano de 2016. Foi tipo há... Três anos atrás. Não mudamos muito, né? Não. Eu só tinha cinco aninhos. Só tinha cinco aninhos. Eu acho que eu queria ir no canal Jair, né? Não. Não tinha, só por causa. Ainda não existia. Vamos ver. Do Coisa de Gêmea. E o vídeo... O primeiro vídeo do Coisa de Gêmea em 2016. É lógico que vai ensinar vocês a se dar bem nessas voltas às aulas. Porque as férias já estão acabando. É verdade. Você vai dar todas as novas aulas, não. Mas eu gosto de ir na escala. Então, continua assistindo aí o vídeo. Por que elas não falam alto, gente? Eu não estou ouvindo nada. Aumenta aí esse volume de produção. A gente falou aqui que a gente vai dar dicas pra vocês de voltas às aulas. Sei o que, sei o que, sei o que. Vamos ver se essas dicas são boas até hoje, né? Dá pra usar agora esse ano de voltas às aulas. Vamos ver. Sabe quem vai voltar pra aula? Você. Eu vou... A gente tá falando ao mesmo tempo. Que ameaça. Bora falar no que ameaça. Bora falar ao mesmo tempo. Bora. Sabe quem vai voltar pra aula? Você. Olha aí, ainda serve pra voltar ao canal. Você vai voltar pra aula. Ah, eu não quero mais reagir, que mico. Vai. A gente também, né? Ok. Já mudou. Tem alguém dormindo. Quem que dorme assim, gente? Despertador, despertador. É, galera, eu sei como é difícil acordar depois de um mês de maravilhas, de muita série, de muita Netflix, de muito... Nossa, olha a rádio e o computadorzinho. Muito legal. Uma diversão, porém... Patrulha Canina! Está na hora de voltar à sua... Modilha. Modilha. E aí, pessoal, tudo bom? Pô, agora que elas começaram o vídeo, gente. A gente já tinha começado. Meu Deus. Que viagem é essa? Tu se lembra como era que a gente começou o vídeo? E aí, figurinhas únicas? A gente começou o vídeo. E aí, figurinhas únicas? Por quê? Que a gente era de figurinhas repetidas. Mas nesse vídeo a gente começou... E aí, galera, né? Olha lá no Coisa de Gêmeo, canal que não existe mais, tá? Não existe. Esse vídeo daqui é trancado. Nem a Tina tá lá procurar. A gente dizia que quem assistia era... Figurinhas únicas. Então, aqui no canal Só Por Causa, a gente não tem, né? Nenhum nome pra dar pra vocês. Nenhum apelido. Vocês têm alguma ideia aí pra gente chamar vocês? Sim! Pessoal! A gente já chama eles, pessoal. Escreva aí nos comentários uma ideia de nome. Bora ver aqui. E vamos continuar ver o mico. Bom, o vídeo de hoje nós vamos te ensinar a como se dar bem nessa volta às aulas de 2016. Esse ano não vai ser igual dos anos passados quando você dizia... Esse ano eu vou ser organizada e tirar notas boas. Livra esse. E você nunca cumpriu essas promessas. E a sua única consequência foi... Reprovado. Então, estamos aqui para te ajudar com seis dicas para você se dar bem na escola. E se nesse ano de 2016 você quer ser melhor do que o do ano passado na sua escola, Então, vamos continuar assistindo esse vídeo. Que legal, né? Essa blusa, esse pipiu aí. Que bonitinho. Que bonitinho. Não, a gente não tem mais. Bora ver. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Pra onde elas foram. What? Não sabe? Ai, que beijo, gente. Que foto. Gente, a gente tá pagando o maior mico aqui. Então, bora bater o recorde de like. Que é mil likes. Mil mil likes, por favor. Olha isso, olha isso. Com a saia. Primeira dica para se dar bem na escola. Vamos ver. Eu quero saber qual é. Primeira dica. A minha primeira dica é sempre você fazer resumos. Sempre de alguma matéria que você não saiba. Anotando sempre informações importantes. Resumos organizados. Olha que bacana aquelas abufadas de emoji. Olha que eles todos super estilosos de brilho. Muito blogueirinha. Usados sempre com títulos e datas para você não se confundir. E para ajudar mais no seu estudo. Nada melhor do que um lanchinho para acompanhar. Olha lá, quem aprendeu a primeira dica. Faça resumos sempre com lanchinho. Aí é muito eficiente. Agora vai, ela fala xixi. Agora, a segunda dica. A segunda dica. A segunda dica. A segunda dica. Quem é? Aquele menininho ali. É um anãozinho? É um anãozinho? Que fofinho esteu. Tu tinha quantos anos aí? Cinco? É, cinco. Eu acho que tinha cinco. Cinco aninhos. Bora ver qual vai ser o personagem dele nesse vídeo. Bora ver quem ele vai aprontar. Se dar bem na escola é... Sempre sente nascente. Na sua sala de aula. Não faça parte da galera do filme. Ele é o menino mau. Estevam, tá jogando bolinha de papel na sua aula de aula. Se você faz isso, não pode. Não jogue bolinha de papel. Não seja igual ao Estevam. Estevam, tu joga bolinha de papel. Não, isso aí... Bora ver o que ele vai fazer. Na sua sala de aula. Não faça parte da galera do fundão. Olha essa cara! Olha essa cara aí, Sheva. Oh, meu Deus! Olha as mãozinhas pequenininhas. Que fofinho! Que mico! Olha, jogando papel. Vai, Miri, terceira dica. Terceira dica. Vamos ver. Será que o Estevam volta a aparecer? Ah, tomara. Era muito engraçadinho. Bora ver. Terceira dica. A terceira dica para o cidadão da escola é evite conversas na hora da explicação do seu professor. Evite conversas. Faça as atividades. Faça as atividades. E quando ele permitir aqueles 5 minutinhos, aí sim... Ei, bora conversar. Não, volta, volta aí. Olha, a Mila é a menina má. Ela quer conversar no meio da aula. Não pode. Eu nunca fiz isso. Ele permitir aqueles 5 minutinhos, aí... Vamos conversar. Olha, Miri. Não pode conversar. Então, agora podem conversar. O que é isso, Lu? Mas, quem é essa? Isso tentou, tentou ser uma professora. Ok. 5 minutinhos, tá? Agora vamos ver isso aqui. Ó, agora pode conversar. O que é que o Estêro tá fazendo? Ei, vamos conversar agora? Ei, bora conversar agora? Não. Ele é muito mal mesmo, pra vocês verem. Sexta e última dica. Ainda bem. Esta e última dica é... De novo, eu vou falar. Faça as tarefas. Lições, trabalhos e provas, principalmente surpresas, são oportunidades para melhorar seu aprendizado. Então, já... O que é que tu tá rindo aí, hein? Diz aí o que tu achou desse vídeo. Não, não. Vai te ajudar nesse ano. Vai. Vai. Ó, eu acho que já é o final, a despedida. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se inscrevam na nossa página do YouTube. E curta a página... Alguém tava matando. Olha a cara da Millie. Então, galera. Esse foi o Reagindo ao canal do YouTube de mim e da Millie, mais estranho do universo, que só tem mico. Se vocês querem que a gente reaja a mais vídeos, que não tem só esse, tem outros vídeos. Com o Estêvão também pequenininho, é muito engraçado, gente. Então tem que atingir uma meta de like, né? Quantos, Estêvão? Um mil. Mil likes. Mil likes aí. Deixa a mãozinha azul. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijão e... Tchau!